Obrigado. 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 Oh, o que é assim? O que é assim? Eu não me falo 3. 3 lá, mas B-Labs. Oh, eu não me falo 3 lá, mas B-Labs. ... ... ... ... ... ... Então, vamos lá. . 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 o que é o que é o que é? Seguro, 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 seguro. 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 Seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. 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 Seguro, seguro. Seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. 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 Luzia 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí 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 O que você fez? O que você fez? 3cm. 3cm, no? Você fez um segmento de Zianita, você fez 3cm de Zianita. O que você fez? A gente fez uma pergunta de Zianita. A gente fez uma pergunta de Zianita. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 5 7 7 9 3 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 9 10 10 8 9 9 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 3 Vamos lá então o o o Obrigado. 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 . . . . . O que é isso? o 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